No final da tarde de quinta-feira, dia 21 de julho de 2022, os militares receberam informações de que teria chegado um carregamento de substância entorpecente, o qual estaria em um lote vago na região de Umatagal, na zona rural do município de Carlos Chagas. Os militares realizaram uma operação neste local e encontraram um tambor de plástico, o qual continha em seu interior uma balança de precisão, uma munição calibre .38, embalagens plásticas utilizadas para endolar entorpecentes e uma quantia considerável de substâncias semelhantes à crack e à cocaína. Os militares receberam informações de que três indivíduos seriam os proprietários desses materiais ilícitos e foi realizada uma operação tendo a polícia militar encontrado esses indivíduos em um imóvel e durante as buscas foram encontrados mais substâncias entorpecentes. Diante da situação, os três indivíduos foram conduzidos até a delegacia de polícia civil com os materiais apreendidos. Na noite de domingo, dia 24 de julho de 2022, durante a operação policial realizada no bairro Santa Helena, no município de Nanuque, o indivíduo, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga. Houve uma tentativa de abordagem a este indivíduo, o qual conseguiu evadir. Durante a operação, os militares realizaram varreduras por onde o indivíduo teria evadido e lograram êxito ao encontrar 270 pedras de substâncias semelhantes à crack. Diante da situação, foi realizada a apreensão dos objetos e encaminhado para a delegacia de polícia civil. Obrigado. Obrigado.